O que é o Sindicato dos Metalúrgicos? O Sindicato quer manter o terceiro turno de trabalho e os empregos. Com o pátio cheio de automóveis e estocando carros novos no Veloparque em Nova Santa Rita, a montadora paralisou as atividades dois dias atrás após impasse sobre o valor do frete pago às duas empresas responsáveis pelo transporte de veículos. Como produz modelos mais populares, a unidade de Gravataí demorou mais do que as montadoras paulistas para sentir os efeitos da crise. No início da semana, sindicalistas estiveram reunidos com representantes da companhia para buscar uma solução que evite a demissão dos funcionários. No início da semana, sindicalistas. No início da semana, sindicalistas. No início da semana, sindicalistas. ến o início da semana, sindicalistas.